Um, dois, três, e vai dar certo, 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 ai, que é isso? Ô, Crane! Que que foi, mano? Precisa gritar pra me matar do coração. Foi você que colocou aqueles bichos ali na minha casa? Que bicho, Thiago? Como que eu vou colocar bicho na sua casa? Presta atenção aí, ó, olha lá isso. Credo, mano, que bicho feio, que que é isso? Então, credo, falo eu, cara, do nada, eu fui tentar. Entraram na minha casa, aí eu vi que tem essas tranqueiras aí do lado, eles me deram um tapa aqui, quase fui dessa. Que isso, mano, tem um monte de bicho em volta, parece que eles estão dominando sua casa, Thiago. É o que eu falo. Credo, mano, mas calma, como é que a gente vai fazer? Ah, vamos pegar armadura e vamos derrotar eles, velho. Então, mas, mas você tem armadura aí? Tenho, tá tudo ali em casa, né, você tá achando o quê, que a gente não tem armadura mais? A gente sempre teve armadura. Então? Ó, o que que é isso aqui, Cronin? Iago, cadê a armadura? Ah, eu lembrei, mano, a última vez que a gente usou, a gente deixou ela quebrar, velho. Ah, você tá de parabéns. E falar nisso, ô, Cronin, eu acho que tem carta pra tudo. Carta? É mesmo? Você me ensinou que quando fica com esse negócio pra cima é porque o carteiro deixou encomenda aqui pra gente, né? O carteiro passou aqui, mano, passou aqui, você nem viu. Você tava dormindo. Então, que tava dormindo o quê? Eu tava minerando, provavelmente, porque eu sou trabalhador, meu caro amigo. Será? Então, vamos lá, vamos ver o que que tem aqui. Mas, antes, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, eu tenho um desafio pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e comentar carteiro aqui nos comentários antes que a gente abra aqui a caixa, né, pra ver o que que tem, o que que ele deixou aqui. Combinado? Combinadíssimo! Então, vamos lá, pessoal, ó, deixar o joinha, se inscrever, ativar o sininho e comentar carteiro aqui nos comentários. Então, um, dois, três e valendo! Corre, galera, corre, 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 corre. Tô deixando o tempo pra vocês, hein? Vamos lá, quero ver que é rápido. Pronto, abri. Ixi, nem comenta não, Iago, é carta mesmo, mano. Ah, é carta? E eu pensando, quero um monte de diamante. Que diamante? Se a gente vai ganhar diamante de graça, assim, num corrente? Ah, deveria, deveria. Se bem que você podia, né, me mandar dinheiro. É claro, eu mereço, eu sou trabalhador. Tá, mano, vamos ver o que que é essa carta aqui, então, que os bichos ainda tão ali, a gente tem que dar um jeito neles, né, senão eles vão vir pra cá. Então, lê esse negócio. Ó, aviso aos jogadores do servidor. Está proibido minerar nas quartas-feiras. Ah, ué, hoje é? Tô entendendo. Hoje é quarta. Tá proibido minerar? Por que que tá proibido minerar? Eu não sei. Será que é a nova regra? Não é possível. Isso aqui, ah, mano, isso aqui é zoeira. Alguém que colocou isso aqui só pra a gente ficar preocupado e não ter coragem de minerar, Iago. E agora? Olha, eu acho que, mano, o jeito da gente derrotar esses monstros aí, que eles são muito fortes, é a gente pegando aqui, é, é, picareta, espada e a gente vai pra caverna tentar minerar mesmo, mano. Ah, podemos tentar. Então vai, pega aí pra vocês as ferramentas, senão você vai ficar, ah, não tem picareta, isso aqui. Calma lá, calma. Ó, se me respeita, hein, vamos. Vamos pra caverna, então? E aí, mano, eu acho que é mentira, isso aí não existe. Minha Minecraft, como é que a gente vai jogar Minecraft sem poder minerar? Sem minerar, né, mano? Tá louco? Você já pensou? Passar um dia no Minecraft sem poder minerar, a gente faz o quê, mano? Planta milho. Brincou, mano. Minerar ele fala quebrar bloco? Ou minerar, minerar mesmo? É minério, né, Iago? Bloco, acho... Então vamos lá, olha lá, olha... Aí, bloco normal pode. Ó, tem aranha, hein, mano? Vamos pegar elas. Ué? Nossa, tem um covil. Meu Deus, tem muita aranha. Pega, pega. Aí, 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 aí. Iago, você tá contra duas? Nossa, você deixou ela... Nossa. Ai, chegou mais, mano. Que isso, é uma gangue de aranha? Sai. Pronto. Que isso? Meu Deus, quase que eu fui dessa. De quê? Por quê? Quase que eu fui dessa pra melhor. Aqui, ó... Cara é forte, né? Tamo sem armadura. Ó, vamos fazer o teste agora. Tá falando no livro que se pegar o ferro... Na verdade, eu não falo o que acontece, né? Mas vamos descobrir. Né? Um, dois, três, e... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ai, o que é isso? Meu Deus, esse é motivo. Ó, pelo menos saiu um circuito, Iago. Toma pra você, ó. Não entendi, foi nada. Mano do céu, não parece que se a gente quebrar algum minério, Explode da nossa cara o minério. O que que é isso, meu amigo? Ai, não é possível. Vamos tentar. Que isso, cara? Que susto? Eu quase que eu morri do coração. Eu também assustei demais, velho. Meu amigo. Ô, Iago, mas agora ferrou, mano. Não tem como derrotar aqueles monstros se a gente tiver sem armadura, velho. Pois é, cara. Agora, mano... Já sei. Ah, vamos pra loja. Talvez tenha alguma coisa lá pra vender que a gente consiga usar. Vamos ver se tem alguma coisa na loja. Vamos torcer, né, velho? Vamos torcer, cruza os dedos. Olha isso. Tem diamante, ferro, ouro... Ué, acho que dá pra gente comprar, né, mano? Aqui é 10 ferros por uma camufla. Uma camuflaginho. Olha, mas... Cara, será que a gente consegue derrotar os bichos sem armadura? Ah, eu acho que sim, né? A gente luta direitinho, a gente esquiva e ataca e pula. Esquiva e ataca. Vamos lá, então. Olha esse, olha a chuva, é bom que enferruja. Enferruja os aliens. Bom, mano, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Vamos lá pegar tipo uns 5, umas 5 camuflagens. E aí depois a gente vem cá, compra e deixa assando. E aí a gente pega depois flor de alho pra comprar diamante. O que você acha? Podemos, podemos, podemos. Então vamos embora, vamos lá. Vamos procurar alien agora, que lá perto da sua casa normalmente tem bastante, né? Então, mas lá perto de casa tem uns bichos. Não, mas não tão perto, né, Iago? Ah, nasceram as desas. Isso, ó, vem comigo ali, ó. Volta, agora, olha lá. Calma aí, ah, e se você ver flor de alho aí, já avisa, viu? Calma lá, que eu vi um monte de rosas, serve? Ah, não. Não, tem que ser flor de alho. Olha lá, eu achei alguma coisa esquisita, um negócio com zoião. Um negócio com zoião? É um alho, meu parceiro. Cadê? Olha aqui na frente. Ah, vi. Olha lá, tem em cima da montanha, tem em cima do que é canto. Boa, velho. Vai, 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 pega o alho, Iago. Ele tá no bote. Toma. Tá dando, tá dando. Toma. Pegamos ele. Pega ele, mano. Aí. Ixi, assim. Caíram duas, a gente já consegue comprar 20 ferros, mano. Nossa, que ferro, mano. Ó o outro aqui, atrás da árvore. Vem, neném, neném, vem, vem, vem. Toma, vem, toma. Pega, ó, comba. Você bate uma vez, eu bato outra, entendeu? Vai, ó. Toma, toma. Pinguim Pong com ET. Ai, meu Deus. Ó, já tô com quatro camuflages. Falta... Vamos tentar derrotar o que tá em cima da montanha. Vamos lá, Iago. Só não me joga de baixo aqui, viu? Não joga pra baixo, não. Relaxa, relaxa. Cadê ele? Não vejo. Qualquer coisa, chama o Samu. Ai, ai. Ai, 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 ele tá vindo, Iago. Cuidado, ele vai dar tapa na gente, Iago. Não vai dar, não. Ai, ai, ele me derrubou. Eu tô falando. Terceira. Eu vou jogar ele embaixo. Joga ele. Toma. Sai, seu sem vergonha. Quebra. Toma, olha o combo. É o combo. Combo que fala. Ó, cai em cima de mim. Tata, hein? Que tata. Pronto, peguei seis camuflos. Mano, dá pra comprar 60 ferros, Iago. O que você jogou fora ali? 50. Circuito? Ah, quebrou na caverna também, né? Aham. Olha aqui, cuidado, hein. Cuidado. Você viu o que você acabou de colocar ali? Ai, meu Deus. Eu tô indo pro lugar errado. Ué, pedra? É, depois tu vai quebrar. Você vai ter que minerar. E se você tem que minerar, deixa eu dividir. Deixa lá, deixa lá. Até amanhã, né? Pelo menos amanhã vai ser quinta. Aí a gente pode minerar, né, mano? Hum, é verdade. Então, vem, 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 vem. Se não puder minerar nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, aí não dá pra jogar Minecraft. Ah, mano, é verdade. Falta as flores, né? É, mas pera aí que a gente vai comprar o ferro e você reparou que ele não tá assado, né, mano? Tá cru. Nossa, é verdade. Ixi. Eita, olha quanto ferro, mano. Trinta, quarenta, cinquenta, 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 sessenta, sessenta, mano. Sessenta ferros, meu amigo. Ô, será que essa loja só fica disponível no dia que não é possível minerar? Porque é muito fácil conseguir miner ferro com essa loja, hein? É mesmo. Se bem que eu nunca vi vendendo ferro assim ali, você já viu? Então, eu tô achando que essa loja é especial pra esse dia, entendeu? Porque se não minera, faz como? É verdade. Parece que é até mais fácil, né, mano? Ah, eu acho que isso aí é pra estimular o comércio no Minecraft. Estimular o comércio no Minecraft. Esse Iago é doido, mano. Mas, bom, já tá assando os ferrinhos lá pra gente montar nossas armaduras? Uai, não sei, você que pôs? Não, eu disse que eu tô falando que sim. Agora a gente tem que caçar flor de alho, Iago. Ah, tá, vamos caçar o alho. Isso, ó. Não confunde com o alho. O alho é o alho, hein? Não. Ali 1. Achei uma, achei uma na sua frente, na sua frente. Achei uma. Uma já. Ali 1. Prontinho. Falta mais... Na verdade, não sei. A gente tem que fazer duas espadas de dima, então são quatro. São quantos? São quatro alho? Falta mais três alhos. Isso. Vai, vai olhando aí pro chão, tá? Cuidado com a lava. O pior que não tem como. É roxo? Dá pra ver de longe. Dá pra ver de longe? Nossa, então eu sou muito ruim, mano. Não tô vendo nada. Falta é óculos. Achei, achei aí, ó. Vai, vai zoando, rapaz. Já achei, ó. É claro, você foi pro lugar certo. Então, já acertei. Já tem duas. Achei, achei. Mentira. Tô falando, achei uma. Falta mais uma. Sério que você achou? É claro, não. Você tá chamando o quê? Que milagre. Eu ia agachando alguma coisa. Eu ia agachando alguma coisa. Tô brincando. Não vai nada. Ah, eu achei a última. Não, não, não. Vou pegar primeiro. Não, sai. Sai. Eu achei também, meu parceiro. Ah, pegou primeiro. Tudo bem. Tudo bem. Ah, é você que tava aqui? Então vai. Você acha que era quem? O Little Bride? É bom que você... Sai pra lá, Iago. Vamos lá comprar esses Dimas. Fazer espada. Ai, será que madeira pode quebrar? É. Eu acho que pode, né, mano? Porque não é minério. Não é minério? Não é minério. Boa. Ufa. Pega lá, pega lá. A gente vai faltar. Ah, não. Já tá bom. Vamos lá comprar os Dimas. A gente faz as espadinhas. E, mano, agora quero ver. Quero ver esses bichos aí aguentar a nossa potência com a nossa armadura, mano. A gente é brabo, meu amigo. Pega, pega, pega. Ó, você tá com duas aí, ó. Ó, compra dois de minha pra tu, pra você comprar a sua espadinha. Conseguiu? Cadê, cadê, cadê? Aí, garoto. Boa. Agora vamos pra casa, Iago. Vamos lá que a gente tem que pegar os ferros. Se não me engano, já assaram, né? Tomaram. Será? Mas você dividiu em... Não. Ah, não. É que você tem a fornalha tunada, né, mano? Fornalha o quê? Fornalha. Olha isso. Que tunada. Fornalha de Dima, mano. Olha isso. Aí, ó. Pera aí. Já tô com 30? Boa. Ó, já dá pra fazer aqui a armadura rapidinho, ó. Peitoral de ferro. Carça. Olha isso aqui. Pronto. Você tá meio lentinho, né, meu amigo? Não, né? Que eu tava... Eu demorei mais pra começar. Agora espada, ó. Pera aí. Fazer aqui os sticks. Olha aqui. Afiada. Ô, ô, ô. Por que que você tá me batendo, Iago? Beleza. Isso aqui eu ponho de volta, ó. Ó. Nice. O que sobrou, tá sobrado. O que sobrou, sobrou. Ô, agora sim. Tá com a espada aí na mão? Mais. Agora é só ação, Iago. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ô, Cronin, mas depois de tudo isso, a gente vai continuar a poder sem minerar. Ah, mas pelo menos você vai poder ir pra sua casa, né, mano? Ó. Não. Não. Agora eu lembrei. Eu tenho um negócio lá que faz ficar de dia e noite. E talvez se a gente acionar, aí fica de noite e aí vai pra quinta-feira. Ah, você tá falando daquela máquina do tempo que a gente fez outro dia? Exato, menino. Então, a gente pode deixar de noite e aí vai virar... E depois deixar de dia e vai virar quinta. Entendi. Boa. É, isso mesmo. Isso mesmo. Então, mas aí primeiro a gente vai ter que derrotar esses monstros, né, pra entrar Mas vamos, né? Vamos lá no já. Vai, conta. Um, dois, três e já. Não, mas pera aí. Vai na mãe, não. Senão vai todo mundo vir em cima da gente. Puxa um só. Como que puxa, Iago? Não tenho corda. Aqui, ó. Esse daqui do cantinho, do cantinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Do cantinho. Ixi, tem outro ali também, ó. Não vai dar certo. Ai, deu, 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 deu. Ele é devagar esse bicho, mano. Deixa eu ver se ele é forte. Ele tá com o freio de mão puxado. Ah, ele não é tão forte não. Ainda bem que a gente tá com a armadura agora. É que ele tá com a armadura, né, mano? Você não vai tacar ele, não? Olha isso. Balde de manteiga? Ó, vou chamar esse aqui. Vai, Iago. Nossa, aqui tem... Por que eles estão assim? Cuidado. Eu acho que ele tá com o freio de mão puxado. Toma. Que bicho esquisito, mano. Deixa eu... Né? Vamos tentar tirar a armadura e ver se ele é forte? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos. Tira, 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 tira. Que bonito. Ó. Ué, é areia? É areia? Ai, não pode minerar mais, Iago. Não quebra isso não, mano. Nossa, mano. Deixa eu tirar a armadura. Vamos ver se precisou mesmo dessa armadura. Nossa, olha quanto. Vem, vem. Ai. Nossa, foi três corações num tapa, Iago. Cuidado. Ai, nossa, que os bichos são fortes. Falei? Falei pra tu, mano. Falei pra tu, ó. Ó, pega ele, pega. Juntos dois aí, juntos dois no cantinho. Nossa, vai me matar. Não, põe a armadura, Iago. Ai, mano. Toma. Cuidado. Aê. Põe a armadura, põe a armadura. É, melhor pôr, né, mano? Os bichos são fortes mesmo. É, claro. Você tá duvidando? O que é isso? O que é isso? Cadeira de arame. Vai, senta. Ah, mano, não. Vai espetar o bumbum. Tá, vamos pro próximo. Aí tem só mais um, ou dois. Ou três. Ah, tem dois, tem dois, Iago. Fica com esse aí que eu vou pro outro aqui, ó. Vem, ó. Você tá achando que agora o quê? Vocês são devagar? Vocês são fortes. Eu sei que vocês são fortes. Mas de armadura... Nossa. Toma. Tá forte mesmo, mano. Arrancou cinco corações. Olha isso. O que é isso? Isso aqui é coisa de posto de gasolina, mano. Ó, aqui. Você não viu que caiu o cone também, Iago? Cone? É pra gente construir a rodovia? A rodovia. Vou colocar aqui, ó, pra enfeitar a sua casa. E vamos lá. Vamos tentar deixar de noite, de dia. E depois vamos minerar pra ver se... Vamos minerar. Vamos minerar pra ver se já tá de quinta-feira. Ó, a casa tá arrumadinha, hein, garoto? Então... Ah, olha aqui. Cadê? Tudo bem? Boa dia e noite. Mas como é que funciona isso aqui, tá? Tem que deixar de noite primeiro? Ué, só apertar. Só apertar, é. Iago, acho que é melhor você. Eu tô com medo, mano. Será? Ó, peraí, ó. Eu não sei usar isso. É seu? Ó, calma aí. Vamos lá, ó. Noite. Aí, ó, ficou de noite. Deu certo. Tá de noite. Agora é dia. Aí, deu certo. Ficou de dia. Será que já é quinta-feira no Minecraft, mano? Será que é quinta-feira, mano? Ó, o jeito da gente descobrir vai ser quebrando minério. Onde que tem uma caverna próxima aqui, mano? Então. Tem uma aqui do lado, não tem? Tem, tem, tem. Vamos lá, então. Vou tentar quebrar o minério. E se tudo der certo, já virou quinta. E onde que é essa caverna? Ah, é aqui, ó. Nossa, isso aqui não é uma caverna. Isso aqui é um... É um... Como é que chama? Trincheira, mano? O que é trincheira? Ó, você respeita a caverna perto de casa, hein? Será que serve carvão? Tem que ser ferro? Não, tem que ser ferro. Ah, eu acho que carvão serve, hein? Aqui, ó. Aqui tem ferro, aqui tem ferro, ó. Minera, minera. Vai, quebra, quebra, quebra. Ó, deu! Aqui deu certo, meu. Mano, o segredo, então, é quando chegar quarta aqui no Minecraft, é usar a máquina do tempo pra virar quinta. É isso aí. Então fechou, mano. Descobrimos um segredo agora aqui do Mine. E quando for quarta, Tiago, me avisa, porque se eu esquecer e for quebrar, ferrou. Vai explodir tudo. Isso. E agora, ó, fica com essa armadura aí pra você, leva ela lá pra sua casa e vê se não perde ela e não deixa quebrar que nem a gente fez, viu, mano? Pode deixar. Bom, por enquanto é só os itens aqui, depois a gente testa, né? Eu acho melhor a gente descansar, que hoje o dia foi muito longo, meu amigo. Nossa, depois daquela explosão, é bom dar descansada mesmo. É verdade. Bom, qualquer coisa você me avisa, então, se aparecer mais monstros, a gente dá um grito, fechou? Pode deixar. Fechado. Combinado, então, mano. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.